Música Estamos juntos mais uma manhã para a nossa oração especial, para refletirmos e meditarmos na Palavra do Senhor em nossa oração da manhã. Bom dia, Espírito Santo! Que você tenha um dia especial, repleto da presença do Senhor nos caminhos que traçar neste dia. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Senhor, te consagro nesta manhã, minha vida e meus projetos para o dia de hoje. Até aqui, sua mão tem me sustentado, seu amor tem me alimentado, e sua compaixão tem me livrado de todo o mal e eu, humildemente me prostro diante de ti e agradeço de todo o coração, porque mesmo quando eu não mereço, sei que ali estás a me guiar e a me abençoar e a preparar a minha vitória. Dá-me um sereno dia, transborda meu coração de paz e amor, e que eu seja um instrumento nas Suas mãos. Amém. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco. E a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me, nas pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvartiei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouvi-o. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Porquanto Ele o fez. Provérbios de Salomão O filho sábio alegra a seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome. Mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com a mão displicente empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. O que a junta no verão é filho ajuizado. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bençãos há sobre a cabeça do justo. Mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada. Mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos. Mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causadores e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas. Mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria. Mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria. Mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz a vida. O fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apaisentam a muitos. Mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento. Mas para o homem entendido, é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele. Mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O terror do Senhor aumenta os dias. Mas os perversos terão os anos de vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. E, se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Música Música Música